O canal Rei da Meduí no Youtube, mais um vídeo aqui na feira de gado, a gente agradece a rapaziada que curte o nosso trabalho, a gente só tem a agradecer, estamos aqui na parte de assessora aqui na feira, e vamos agradecer aí a turma que contribui com o nosso trabalho, mandar um abraço aí para minha tia Marlene, que está em Recife se recuperando, e o meu primo André, que veio de São Paulo aí, André, a gente vai se encontrar em Recife, um abraço aí para vocês, mandar um abraço aí a rapaziada que contribui com o nosso trabalho, a AGS Refrigeração são três letras para você multiplicar seu negócio, não perca tempo, vai na AGS e faça um ótimo negócio, a equipe está lá para lhe atender. Mandar um alô também para a Vilagro, uma loja especializada em ração animal para o seu gado, pegado na campanha afetosa, apoia também o nosso trabalho, um alô aí para a turma da Vilagro, a gente só tem a agradecer. A Farma, a... 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 a Otcarco Verde também, apoia o nosso trabalho, a gente só tem a agradecer a turma da Otcarco Verde, uma tradição que se renova, com a linha completa do Oco Raiban 2019, ande na moda, faça seu óculos de grau, com o melhor preço da cidade, na Otcarco Verde, a gente agradece por confiar no trabalho do Rei da Amiduí. E também, um apoio também vem da Autoescola Central, né, a Autoescola Central é uma empresa pronta, com equipe maravilhosa para atender você, não perca tempo, vai na Autoescola Central, diga que viu a chamada do Rei da Amiduí, e na primeira habilitação você vai ter um bom desconto, a gente agradece a turma da Autoescola Central. Um abraço para vocês, mais um vídeo por aqui, e vamos ao vídeo do canal Rei da Amiduí no YouTube, um abraço. Ó, tô com o senhor Fernando aqui do Riacho das Almas, mais uma vez, bom dia, satisfação, mais uma vez, canal Rei da Amiduí, dá pra aguentar uns bichinhos aqui. Vamos lá, quanto é esse bichinho aqui, senhor Fernando? Esse... 2,500 mais ou menos. 2,500, né? Aquela vaca do lá. Os 2 mil. Pronto. Essa vaca é quanto? É leiteira. É? Tá, é leiteira ou não? É leiteira, é. Quanto? 2 mil, mas ela tá solteira agora no momento. Tá solteira. Aí tá 2 mil reais, né? E esse bichinho bonito? É uns 2 mil, 2 e pouco. Tá uma caixa de 2,500, né? É, é. Pronto, esse... esse rajadinho do lado aqui. Esse aí, 1,500 mais ou menos. Pronto. E a noviazinha do lá, com a vaquinha, né? É, 1,500 mais ou menos. Solteira, solteira. Tá aqui, ó, começando mais um vídeo aqui pela feira de gado, a gente agradece aí. Um abraço, meu irmão. Valeu. A gente continua aqui no curral de gado. Aqui no curral de gado aqui, ó. Vamos dar o reto aí e bota pra lá se tiver. Bom, irmão, esses dois grafus, por exemplo. Esse negócio é do que você fala lá. Esse dele, né? Esse dele, ele tá colocando. Os dois primeiros. Esse primeiro aí. A 1,900, né? É a 1,900. Pronto, 1,900. Pronto, 1,900. Bota dois, amigo. Pronto, tá aí, ó. Ô, Liel, fala aí, o valor bota lá. E essa vaquinha? 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 Essa vaca? Essa vaca? Quando falasse, valeu. 1,600. E o touro lá? O ano vinha, né? É o ano vinha. Essa? 1,600. 1,600. E o rajadão lá? O lado desse verde? O de rajado, 2,500. Ok, então a gente agradece a turma aqui, ó. Nesse momento a gente tá começando o vídeo. A gente só tem a agradecer a rapaziada por aqui. Pronto, a gente agradece a vocês. Mais um vídeo começando aqui pela feira de gado aqui em Caruaru, ó. Nesse momento, chegando às 6 horas da manhã, já tem bastante gente. E vamos iniciar aqui mais um vídeo. A gente agradece aos inscritos, toda rapaziada por se inscrever em nosso trabalho, curtir nosso trabalho. Vamos dar um abraço pra todo mundo e a partir de agora, nós inicia o vídeo, pesquisa de prensa, feira de gado aqui em Caruaru. Vamos em frente. Meu amigo Aldenir aqui, ele é vendedor, comprador, de resto das almas, né? Vai apresentar pra gente. Bom dia, meu irmão. Satisfação aqui mais uma vez. E aqui esse rajadinho aqui, ó. Esse daqui, 1,300. E esse aqui? 1,800. A vacuna vermelha lá do lado. A vacuna vermelha, parida, 2,200. 1,200, né? É. E essa aqui, pretinha? Essa daqui é do amigo meu. 2,200, né? 2,200, né? É, na parte 2,200. E esse bezerrinho aqui? Esse bezerrinho de água. Esse aqui é de 1,500, 1,100. Ok. E a feira tá boa hoje? Devagar. Eu cheguei agora, quase agora. Devagar demais. Mas nesse período agora pode aquecer um pouco, né? Pode, mas pelo junho tá sem chover, fica mais difícil, né? Tá bem difícil. A gente tá agradecendo. Passa o período do inverno, fica mais difícil. E esse bezerrinho aqui, Aldenir? Que tá ao lado da gente aqui? Esse aqui é 1,900. 1,900. A gente agradece aqui a rapaziada, meu amigo Aldenir aqui, ó. Que a gente dá zaba, a gente manda um abraço pra galera lá. Esse vídeo é amanhã, viu? A gente agradece toda a boiada aqui bonita. A gente só tem a agradecer. Valeu, meu irmão. Valeu. Tô com meu amigo Batista aqui, vai informar aqui os preços pra nós. Dar a boiada por aqui nesse momento. O que você gostou? Esse bezerro, essa vaca... Quanto? 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 Dois quinhentos. Dois quinhentos. Esse pequenininho aí. Vinte quinhentos. Essa vaca vermelha. Vinte quinhentos. Dois quinhentos. Dois mil. Essa bezerra aqui. Dois mil. Dois mil. Então tá aqui, ó. A partir de dois e pouco tem trabalho aqui. Tem trabalho aqui. Aquele bezerro branco lá. Bezerro branco lá. Três mil. Três mil. Bonita aqui a boiada aqui nesse momento. Canal Rei do Amido e no YouTube. Tá rapaziada. Esses dois boi grandes lá na frente. Branco. Vai, Loro. Tá montando essa turma aqui nesse momento. R$200,00. Ok. Um abraço aí pra vocês. Canal Rei do Amido e no YouTube. Uma boiada muito boa aqui nesse momento. A gente só tem a agradecer. O teu nome é? Tô com o Ailton aqui nesse momento. Ele tá aqui no Corral de Gado. Aí é em média de dois quinhentos por diante, né? É. Dois mil. Tá certo. É tudo pariu, né? É pariu, né? Ah, a dois mil e quinhentos cada um aqui, ó. Cerrada muito boa. A gente agradece aí, tá, turma aqui. Pronto. E aí, Tito? E a freia, como é que tá hoje? É meio fria, devagar. Fica devagar, né? É. No meio de junho deveria aquecer mais um pouco, né? Chuva e presta. Quer dizer que o problema é a chuva que o rebanho fica meio mago. Cai o preço, né? Cai o preço. A gente agradece. Saiu daqui, ó. O rebanho dele muito bom. Aqui, ó. Bom, meu irmão. Um abraço aí, Tito. Bom dia. Satisfação, né? Mais uma vez aqui. Canal Rio da Medoim. Me diga uma coisa. Como é que tá a feira hoje? Meia fria? Tá. A feira é grande hoje. É cheia. É cheia, né? É. Muito bicho, pouco dinheiro. Não, o gado é demais. O comércio é devagar. É, né? Dinheiro no comércio não tem mais. E o rebanho tá bem sofrido, o modo da chuva que é escalça, né? Que é pouca, né? O povo empurra o gado na feira, mas não tem comércio. Não tem comércio. Por exemplo, vamos para os preços. Esse mezerrinho é quanto? 1.100. 1.100. Aí o preço tá baixo. É baixo. A roca dessa era 1.500, hoje é 1.500. Caiu, caiu. Caiu em média 3.000 reais. Caiu. Aí, então... Tivesse chovendo, né? 2.800. 2.000 reais. Então, a gente agradece aqui, ó. Um abraço pra gente. Valeu. O bicho aqui, ó. Em média 2.800. Mas se tivesse uma fase boa, ele tá por mais ou menos 3.000 reais. Mas custo em média 2.800. Aqui é a parte de 3.500, né? É, a parte de 3.500. 3.500 aí. Mas não falta essa aqui, ó. Oxe. A gente agradece aí, rapaziada. Em torno de 1.800 reais. 1.800. 1.900. 1.900. Em torno disso aqui. Aí, senhor, mais uma vez aqui, vai passar os preços pra gente. E, João, a feira hoje, como é que tá? A meia? A gente tá começando. Começando, né? Tá. Melhorar ou piorar? Melhorar, né? É, o que você espera melhora, né? Verdade. Começa muito frio, vamos lá. Vai, sacapado. É. Sim, vamos lá. Você vai divulgar os preços pra nós, né? Posso falar. Vamos começar por esse pretinho bonito. Quanto? Hã? Quanto? Esse outro aqui, esse preguiço. Hum. Esse outro de 1.500. 1.500 e essa outra aqui, esse outro? É uma vaca, né? É uma novilha. É. Essa novilha aí, 1.750. E esse tourinho aí que vai passando? 1.900. 1.900. E esse bonitão aqui? Deixa eu ver. 3.600. 3.600. Me diga uma coisa. Se tivesse quente o comércio, valeu quanto um boi desse? Rapaz, o preço dele atual mesmo, hoje, atual comércio, ele era 3.400, 3.500. É por causa que o comércio tá acabado. Aí deu essa queda, não foi? É sim. Ok, senhor. A gente agradece, viu? Ok. Um abraço. Bezerrada boa da gota aqui, no curral de gado, né? Pedindo a 1.450, pedindo. Pedindo a 1.450, uma pela outra, né? Essa bezerrada é o quê? É pra... Pra... Pra criar. Recria, né? Pronto. Tá aqui, ó. Bezerrada bonita nesse momento aqui. A 1.200 e... Não, 1.450, né, irmão? 1.450, né? Não é isso? Aqui, ó. Em torno de 1.450, né? A pedida. 1.420. 1.420. 1.420 aqui, ó. Agora toda bezerrada bacana. Ok, senhor, um abraço, viu? Olha, nesse momento aqui, ó. Essa bezerrada boa aqui, medonha. Aqui, ó. A partir de 2.000, 2.520. É, você faz aí, né? Ok, no momento, agradece aí. Aqui, custa 4.600 reais os gols. A dupla. Aqui, ó. Agradece aí. Ó, tô com o Silvano aqui. Ele tá com um rebanho bacana. Silvano, quanto é esse boi bonito aí? Esse boi preto é R$3,100. E esse brabo tá pro lado da gente? R$3.000. R$3.000. E esse boi, então, aí? R$2.400. R$2.400. E os dois pretos de lá? Ah, R$2.350. Essa base de preço aí. A feira tá boa, tá bom pra lá? Tá mais ou menos. Meio devagado, né, irmão? Ok, a gente abraça aí. Um abraço aí. É de recorte. Tu é escrito lá no Rei da Biduim? É. Se inscreva lá? Não. Se inscreva. Um abraço aí. Toda a rapaziada aí, ó. Esse momento aqui. Telo curral de gado aí, ó. Aí. Só tem a agradecer aí a turma já. Chegando bastante gente nesse momento. R$1.500 aqui. Novinho, né? Benitinho, ó. Aí, ó. Aí, ó. A situação aí é essa aqui. As vacas. A base de quanto, irmão, aí? Essa não sou mil, não. Hã? Não sou mil, não. Mas a base de quanto? Tem a base mais ou menos, né? Isso aqui, o meu dono dela é meio careta. Dois mil, dois e pouco. É, ok. Bom, tá aqui a noviada bonita aqui, ó. Essa é a minha ideia aí, né? Um abraço aí pra você. E aí, cidadão, tudo bom? Quanto é essa bichinha aqui, mestre? O preço? Quanto? R$2.700. Então, aqui. Essa base aí, R$2.700, R$3.000. E essa de ouro bonitinha aqui. Olha, coisa bonita. R$4.000, R$4.000, né? Ok. Pronto. A gente agradece aqui, a rapaziada. É R$2.500 aí, cada um aqui, ó. Paredinha novinha, né? Ok. A gente agradece aí. É, mestre? R$2.500 pedindo paridinha, né? R$4.000. Quanto litro de leite? Dá um leitinho, dá? Rapaz, você tem 10 de arramando frio. 10 de arramando frio. E a branquinha ali? A branquinha é R$2.200. R$2.200, né? R$2.000. Pronto. Então, a gente agradece aí, a turma aqui, com mais um vídeo aqui pela feira de gado. A gente agradece, rapaziada. Nesse momento, a gente só tem a agradecer, né? É um vídeo um pouco curto porque tá chovendo. E aí fica complicado pra gente trabalhar. Mas a gente agradece. Mais um vídeo aqui pela feira de gado aqui em Caruaru. Muita gente nesse momento, ó. A rebanha aqui chegando. O gado tá agitado. Ó aqui, ó. A gente só tem a agradecer a turma aí.